Eu só tenho medo, calma, e eu tenho medo de te dar meu coração E confessar, eu tenho medo de te dar suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Eu tenho medo de te dar meu coração Eu me afasto, nem nem medo de você 5 minutos depois eu tô de volta Assistindo a coisas que eu não sei Mas a verdade não é só você E tem medo de te dar meu coração Eu preciso aceitar que não dá praxe Eu sei que não te quero Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que não